Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sim, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Onde eu estarei reagindo a sua agonia Spring Bonnie, Coelho Amarelo, FNAF, Into the Pit, Dova Parts da Batata E eu estou muito curioso No último vídeo eu reagi a uma música do Iron Master, né, que seria uma música sobre o jogo em si E eu fiquei curioso porque eu tinha comentado que o Spring Bonnie nem dá pra dizer Spring Trap, né Porque no jogo a gente não vê o Spring Trap A gente vê o que a gente imagina que seja o Spring Trap Eu imagino, não sei, eu sei que tem os livros, mas eu não sei a história do livro Livro do mesmo nome, não sei se o jogo é diferente do livro Ou se ele é exatamente igual ao livro, não sei Por isso que eu falo que eu imagino que seja o William Naphton Porque até então o único tipo de Spring Bonnie que eu vi relacionado à franquia foi o William Naphton Então eu imagino que seja ele Ou não, porque na verdade eu achei bem excelente Porque como, tipo, dava a entender que ele existia no passado e no futuro ao mesmo tempo Enfim, voltando ao ponto do vídeo E na última música eu tinha comentado que eu tinha ficado muito curioso Porque ele é uma personagem que não fala no jogo Nunca me lembro, pelo menos Eu tenho quase certeza que não fala Porque se fala, tipo, em um ou dois momentos no máximo Porque eu realmente não me lembro Eu tenho certeza que, caso ele fale, ele passa a maior parte do jogo sem falar Mas se eu não me engano ele não fala em nenhum momento Então é tipo uma coisa que a gente pensa Nossa, o que falaria numa música sobre o personagem? Na música do Iron Master Até dava pra entender as falas que eles colocaram para o personagem Porque não era uma música só focada nele Era uma música do jogo em si Então dá pra pegar uma coisinha aqui e ali Dá pra trazer uma letra que encaixe com um personagem que não tem nenhuma fala Mas que ainda assim faça sentido com o personagem Que encaixe com ele, que encaixe para a música E para a história sendo contada Mas aqui não, porque Aqui é uma música que, pelo título, dá pra entender Que vai focar apenas no Spring Bonnie O próprio título diz, né? Spring Bonnie, barra coelho amarelo O mesmo personagem Então, apesar de não ser uma música longa Uma música de 3 minutos e 33 segundos Na verdade é uma música curta Eu ainda assim fico bem curioso E não consigo imaginar no que ser dito aqui Porque eu interpreto o vilão desse jogo O Spring Bonnie Como aquele tipo de vilão Superficial, né? Detalhe Superficial Baseado apenas neste jogo Sem considerar todos os outros jogos Tudo que eu já sei da história de FNAF Nada Considerando apenas esse jogo Só o que o jogo nos mostra Como se eu nem conhecesse nada da franquia Eu consideraria esse personagem bem superficial Porque apesar de a gente ter uma mínima coisinha Em um ou outro momento Minima, mínima Mesmo, né? Na verdade, o que eu me lembre Que dá pra relacionar com o personagem Seria a foto Né? Tanto que um dos sinais Ter a foto Junto com os outros itens É importante Que cai, ele vê Até o final E tudo, né? Mas ainda assim Fico bem curioso Claro Se a gente pega assim A história dos outros jogos Tudo que a gente já sabe Até então Sobre FNAF A gente já imagina Que o personagem não seja superficial E digo a gente imagina Porque como eu falei Eu não li o livro De Into the Peach Que tem o mesmo nome Então não sei se é a mesma história Se é, sei lá Uma história A parte canônica Mas a parte Da história principal Ou o que? Certo? Então Mas assim Como eu tava falando Claro que se a gente considera Todo o resto que a gente sabe Sobre a franquia O personagem Supondo que seja realmente William Afton Tem muita coisa Mas eu não acho Que estariam nessa música aqui Todo o que a gente já viu Em várias outras músicas Sobre FNAF Do que a gente já viu Sobre William Afton Aqui aparece a música Porque além de ser contado Já em outras músicas também Mais de uma música, né? Aqui a gente tá vendo Uma música sobre A versão dele Neste jogo Que não conta, né? Por isso que eu falei Que se a gente considera Só o jogo E tira fora Tudo que a gente já sabe Sobre a franquia Pelo jogo Pelo menos pra mim O personagem se torna Muito superficial Não ruim Não é um superficial ruim Mas é aquele, assim Vilão mais misterioso, né? Superficial E misterioso Não é um superficial ruim Não nesse caso Porque acho que Mesmo se fosse um jogo Que não tivesse nada a ver Com o FNAF, né? Eu acho que A ideia não seria, assim Tão ruim, né? Pra um jogo Sei lá Onde acontece coisa Que acontece com o Ovo De o pai dele O pai dele Ficar preso no passado E o vilão Que era do passado Assumir o lugar Do pai dele Enfim Mas vamos ver Estou realmente Bem curioso Acho que até consegui Explicar mais ou menos bem, né? Espero que sim Espero que eu não tenha Talvez confundido vocês Espero que não Enfim Veremos, certo? Deixa eu só botar o fone E... Acho que não tem mais Nada a comentar Não por enquanto, né? E será que Que a gente vai ter Outra surpresa? Porque No vídeo do Iron Master Tinha o Corey Cantando Interpretando O... O pai do Oswald Não que eu ache Que vai ter O pai do Oswald Aqui Ou o próprio Oswald Talvez tenha Talvez Mais uma frase Duas, talvez Mas eu imagino que não Mas sim Eu digo Ah, vai que Tem assim Alguma coisa inesperada Tão inesperada Quanto foi A participação do Corey Interpretando O pai do Oswald Que É muito parecido Com o Corey É o mesmo ator, né? É o Corey De outro universo Um universo paralelo Vamos ver Estou bem curioso As legendas Já estão ligadas Você sabe muito bem O que aconteceu A eu Surgeu Fruto da memória Do que o dia morreu Foi bem Aqui Se com crianças Nada é caro Nesse inferno Suas almas aprisionadas Foi ele o amarelo Foi ele que tudo causou Tá Nesse início Eu me pensava Que é uma teoria Muito boa É Eu pensei mais ou menos isso Mas comento melhor depois A meteoria Que eu vou comentar depois Nossa Muito sentido Pra seu pai Não vai voltar Tente aceitar Que o coelho amarelo Está vindo te buscar Não pode escapar De cronocia Sua agonia É o que me faz retornar Caminha, caminha Sempre a voltar Caminha, caminha Pra fora desse lugar Agonia Vai te afoiar Senhor coelho amarelo Mas o que é que tu quer me mostrar Senhor coelho amarelo O que é se vai cair em suas mãos Na sua casa Está escondida Quem vai acreditar em você Não vai Essa noite Não vai para a pizzaria Porque o coelho Ainda está com o seu pai Noite e a mais noite Você retorna A fé te mantém A agonia Não me deixe embora As crianças que salvam Sinto muito São só memórias O que você vai fazer agora A quinta noite acontece São cinco noites Cinco noites Que você está aqui na frente O seu pai está preso com o assassino O seu pai está me fez A minha mãe Ainda não, acho que aqui tem mais de outra Maldito E agora eu sou só família Não foi o que causa essas vítimas Só a memória das crianças Que me assombro nesse lugar Vem até piscina de bolinhas pra me encontrar Você pode ter salvado sempre Mas eu vou escapar Nesse lugar Mesmo comigo Sempre você vai ficar Ok, ele escolheu esse final pra terminar Não pode escapar Micromance Isso é só Agonia Com o que me faz é tua Amor Isso é um final pra terminar Sim, eu tenho vontade Caminha, caminha Fora desse lugar Agonia Vai te afogar Ah, ah 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 Vai te afogar Ok Ok, tá legal essa ideia do refrão anterior, né, falando que a agonia vai te afogar, porque dá pra ser tanto de modo literal, né, da pessoa estar sentindo aquela agonia, assim, pela situação, mas também, por ser uma piscina de bolinhas, né, uma piscina, a gente imagina sempre com água, ali é uma de bolinhas, mas o que muito tempo sempre aconteceu na piscina de bolinhas, falando-se quando eu era criança, né, é de brincar, assim, que tá numa piscina mesmo, com água e tudo, então, é legal, assim, essa ideia, tipo, de agonia vai te afogar, né, enfim, eu crio uma teoria, falo da música ou da teoria? Da teoria que é quase certeza, não sei, ainda não vi o vídeo do Corey explicando, eu vi a live do Corey jogando, mas não vi ele ainda explicando, então, por enquanto, vou considerar a teoria, vou falar a teoria e depois eu falo sobre a música. Esse, aquele início da música, me deu, assim, um, sabe, um estalo, assim, na mente, nos primeiros segundos, ele, logo quando ele começou a cantar, assim, que me fez, na hora, parar, assim, tipo, opa, Tudo faz sentido agora, tudo faz sentido, eu comentei, tipo, como que ele existia no passado e no futuro, eu ainda comentei no último vídeo, né, que muita gente, quando, às vezes, não é uma franquia que foca em viajar no tempo, Muita gente passa a não gostar de ter sido adicionado o ponto da Virgem do Tempo, mas, não foi, foi e não foi, né, porque, aquilo ali que o Oswald tá vendo, é tipo, uma ilusão, né, ilusão muito entre aspas, não é bem uma ilusão, até é real demais, né, pra ser uma ilusão, Mas, é algo que já foi, é algo gerado pela agonia, pelo sofrimento, que aconteceu muito tempo antes, nossa, isso faz muito mais sentido, eu poderia, eu poderia considerar, talvez, aquele lugar pra onde o Oswald ia, Que o pai dele tava preso, que seria o suposto passado, que não é o passado, seria quase como se fosse uma espécie de... Outra dimensão, talvez, talvez não algo tão grandioso como a outra dimensão, mas algo parecido, poderia, algo assim, gerado pela agonia, um espaço criado Por toda aquela agonia, pelo sofrimento que teve lá, poderia sentido, e isso levaria a agonia a uns níveis maiores, né, de, tipo, tudo que pode acontecer e ser feito, baseado na agonia Bom, mas eu imagino que seja isso, né, até porque na música ele fala, em um determinado momento, que aquelas crianças, tipo, que ele salvou, não vou lembrar exatamente como ele falou, mas ele Disse ali, algo sobre, tipo, aquelas crianças que o Oswald te salvou, já não fazia diferença, né, não salvou, aquelas crianças morreram Provavelmente, ele deve ter interagido com elas, porque a agonia talvez tenha vindo justamente daquelas ali que ele interagiu, né, mas sim que acabou causando aquilo Nossa, mas... A agonia seria... Ah, não, ah, eu estava pensando aqui Se a agonia seria tão, uma coisa assim, tão forte a ponto de criar um William Nafton, né, um Spring Bonnie, no caso Ali que interagia e tudo, mas aí eu pensei, e se o Spring Bonnie fosse realmente uma ilusão? Uma ilusão que não é uma ilusão, seria uma ilusão para o Oswald, o Oswald veria o Spring Bonnie, as outras pessoas veriam o pai do Oswald Mas o pai do Oswald estaria preso com aquela agonia O pai do Oswald, ele seria o Spring Bonnie, mas seria apenas para o Oswald, então seria e não seria uma ilusão, né, seria uma ilusão porque o Oswald veria ele como o Spring Bonnie, mas as outras pessoas não Então, mas a verdade só seria o corpo do pai dele mesmo, meio que possuído por aquela agonia E talvez o resgatar o pai do Oswald no suposto passado fosse como se resgatar a alma do pai dele Já que a gente pode considerar que, se ele estivesse possuído pela agonia, ele ficaria sem a alma, vamos supor, que funcionasse assim Que daí a alma dele se separa do corpo, aí sim que ele é possuído Então talvez esse resgatar ele não seja trazer o corpo dele de modo literal Talvez seja trazer a alma do corpo dele Faz sentido Eu acho que faz sentido Talvez não totalmente Mas não é uma teoria tão louca assim E aí sim, o Spring Bonnie que a gente vê no final Saindo da piscina de bolinhas Que é o que mata o Jeff, um dos sinais Aquele sim seria a agonia tomando forma E que talvez a gente só vê ficando ali na piscina de bolinhas Porque é como se fosse ali que está a agonia E talvez se afastar dali Fosse acabar com tudo Não, acho que seja uma teoria tão ruim Mas agora tudo faz sentido, né Não é uma viagem no tempo de modo literal É uma espécie de ilusão Que não é bem uma ilusão Que talvez possa ser um universo De bolso Uma dimensão de bolso Criado pela agonia Faz sentido Faz mais sentido do que eu estava achando Falando agora em voz alta pra mim mesmo Só está fazendo mais sentido Enfim De qualquer modo Mesmo que a minha teoria ainda tenha furos Ela faz muito mais sentido do que fazer antes de eu pensá-la O jogo faz muito mais sentido, na verdade Do que a minha teoria Isso explica o porquê que quando ele voltava O Springbone não precisava entrar e sair também da piscina De bolinha Porque quando ele voltava pro passado O Springbone já estava ali na piscina Quando ele ia pro futuro O Springbone já estava lá no Ali na casa dele, né Agendo como o pai dele Então Faz sentido Ainda mais se considerar a minha teoria De que o pai do Oswald É o pai do Oswald Só que possuído pela agonia E só o Oswald Vê isso Porque o Oswald também Não foi possuído pela agonia Mas acabou interagindo com isso Entrando na piscina de bolinhas Olha, a minha mente está se expandindo Faz sentido, né Faz bastante sentido Enfim, vamos falar sobre a música Bom, eu gostei bastante dessa música Um detalhe já vou começar comentando Antes que eu esqueça Mas é que ali no refrão Tem mais uma voz Interpretando aí Seria de fato o William Nefton Eu só não consegui ver O nome que apareceu lá Aqui, ó Cetron É, foi ele que interpretou, né Mas eu vi que já no momento apareceu Um nome Mas eu não consegui ler E resolvi Não consegui ler no vídeo, né Resolvi ler aqui na descrição Para poder falar com mais exatidão Porque ele já interpretou Em outros momentos Em outras músicas O William Nefton, né E aqui a gente não está vendo O William Nefton Agora que tudo faz mais sentido Quando eu paro pra pensar Que eu comentei lá nisso do vídeo Não é o William Nefton E não é, né É o Spring Bonnie É aquela agonia Tem o Spring Bonnie Não tem a pessoa William Nefton Tem o Spring Bonnie O terror Que ela representou Talvez justamente por isso Que ele Quando ele abra Ali a boca Igual tem aqui na Thumb Do Iron Master Vou até dar um zoom aqui Olha Ele pareça Não ser um robô Pareça ser orgânico, né Porque em teoria O Spring Bonnie seria Uma fantasia robótica, né Mas Talvez ele justamente Pareça orgânico Por que, ó Presta atenção na teoria Porque seria A imagem daquelas Crianças, né Que distorceram Por conta do trauma Antes de serem mortas E assim A agonia Gravou ele Como sendo esse modo Uma coisinha assustadora E não um simples robô E sim como uma criatura Assustadora Está fazendo tanto sentido Nossa Como eu falei antes Sinto minha mente Se expandir assim O mundo é outro agora Gente Acho que eu vou ter que rever A live do Corey Jogando esse jogo Porque eu acho que Eu vou ter uma outra experiência Depois de ter essas teorias Gente Ai Eu fiquei muito Muito Sei lá Não sei Enfim Então só Falar sobre a música Aí lá no final Só comentando Aí o Fred Tron Ele Cantou ali Interpretando Brevemente O William Nefton Porque como eu falei Ele é E não é O William Nefton Bom Tá Sobre a música Eu estou ainda meio Sei lá Pensando em teorias Eu gostei bastante da música E eu realmente Eu esperava que a música Fosse desse jeito Contando de fato Mais ou menos O que aconteceu Eu achava que Talvez pela música Do Aeromestre Já ter nos contado a história Ainda mais O Papai Também interpretando O Springbone Naquela música Não achei que nessa aqui A gente veria Algo Relatado diretamente A história De falar Sobre a história Falar sobre as noites Ali que Ele De que ele tava lá No lugar do pai Do Oswald Ou de que Toda vez ali Na pizzaria Com o Oswald E tudo mais Então a música Ela acaba falando Um pouco Sobre a história E acaba Depois Mais pra frente Acaba Colaborando Com as minhas teorias Né Acaba nos trazendo Que de fato É aquilo Porque eu criei essa teoria Lá no início do vídeo Antes dele explicar Depois sim Que ele dá Uma breve explicada Que eu acho que Mesmo a gente Vai criar a teoria Lá no início do vídeo Com as coisas Que ele fala depois Sobre a agonia E sobretudo Aquilo estar sendo Causado Por causa Da agonia Do que se passou No passado Eu acho que Eu viria a ter Essa Essa conclusão Né Viria a criar Essas teorias Por conta Do que ele falou Nossa Faz bastante sentido Né Gente Enfim Então a gente vê Assim alguns pontos De história Que nessa música É coisa que eu não Achei que teria Não imaginava que teria E vem ali Uma explicação Uma coisa assim Que abriu a mente De muitos Eu aposto Né A minha não Não vou considerar Porque eu tive essa ideia Antes mesmo De começar a explicar As coisas sobre a agonia Mas imagino que De vários Devem ter ficado Tipo Uou Sabe E no final Ele escolheu O final do Ozil O dia que o Ozil Fica lá O que é até interessante Né Como se a gente Visse na música Do Iron Mestre O final Bom É É o final bom Né Ou que ele Vai embora Com o pai E depois Eles jantam Lá na pizzaria Não era Ou falam Sobre comer pizza Não Ah não Que o pai dele Fala sobre se mudar Acho que era isso Isso É Se não me engano Esse seria o final Bom Né E Esse seria Um dos finais Ruins Onde O Ozil Fica pra trás Então o que é até interessante É como se a gente Visse Duas visões Diferentes Com finais Diferentes Em cada uma das músicas Na música do Iron Mestre O final Bom Onde o Ozil O pai dele Consegue sair Consegue Dar tudo certo E aqui O final ruim Onde Um dos finais Ruins Onde o Ozil Acaba ficando preso Na agonia Com Spring Bonnie Nossa legal A ideia das duas Três finais diferentes Bem legal mesmo Poxa Todas as músicas Sobre o FNAF Que tiveram mais de um final A gente só via As músicas Falarem do final canônico Ou No caso Do Sacred Breach O final Que todo mundo achava Que era canônico Mas não era Enfim Então dando uma nota Para a música Eu gostei Não vou dizer assim Que gostei Uau Nem nada Mas foi uma música Bem legal Eu vou dar um 8 Foi uma música boa É Vai ser um 8 Enfim Então o vídeo foi Fim aqui do vídeo original Descrição E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau